Tribunal Distrital Bocó, e a sexta-feira da semana, aplica medidas coasão termo identidade e residência, barguido Ziguez e SQE. Arguido, né? Arguido, se reala apresentação periódica cada semana, bar polícia esquadra larga durante o período de investigação. Tribunal Distrital Bocó aplica medidas coasão termo identidade e residência, amado com a apresentação periódica sexta-feira cada semana, barguido inicial Ziguez e SQE, bar polícia esquadra larga durante o período de investigação. Ao fim de julgamento, o primeiro interrogatório, nem realiza sexta-feira, né? E a Tribunal Distrital Bocó, defensor público Sidonio Sarmento, até tem. O Ministério Público nem representa a procuradora Remesia da Silva, acusa o arguido crime armas brancas, ofensa integral e física simples e sendo dano na violência. Nem acontece isso com o Nira, posto administrativo Laga, e a lorontou o fulano a gosto do Libá. Durante o julgamento, o primeiro interrogatório, arguido mostre nega factos, outro nem o Ministério Público imputa a bania. O defensor público afirma a razão tribunal aplica medidas coasão tir, amado com a apresentação periódica barguido, baseado artigo atuída ou aluno recinto o código processo penal. Quando o lei indício forte é, arguido atua lei cala com provas, pela aplica medidas coasão tir, amado com a apresentação periódica barguida. O primeiro interrogatório judicial vai, arguido inicial ZSG, quando o caso de armas brancas, lei número 5, para 2017, 19 de abril, não mostra crime, ofensas integradas de física simples, crime de incêndio, não crime de dano violência. O hino é, a luta na primeira interrogatório, judicial, arguido neve, o inicial ZSG, no tribunal aplica medidas coasão, vai, arguido, mas, a tir, amado com a apresentação periódica, semanalmente, cada sexta, sexta, se apresenta, a polícia, durante, fazer investigação. Durante o processo, primeiro interrogatório judicial, na lei, não tem conhecimento, não tem o fato. Há, vai, artigo 183, código processo penal, não tem o indicio, se dá, quando vai, arguido, atorra, laiga, tal, atorra, laiga, ou, lá, comprova, mas, quando lá, prensa, requisito, será, vai, aplica medidas coasão, será, vai, arguido. Jornamento, primeiro interrogatório, né, presídio, exigil, tribunal, distrito, albocou, Jumia Tifretas, representa o Ministério Público, Procurador, Remesia da Silva, arguido, reta, defesa, o defensor público, o cidão, o sarmento, o cibocomar, Pedro, parte, T.L.